Música Olá pessoal, eu sou o Maciel do canal PeraMetadeGames E o vídeo de hoje é um presente Um presente para quem está acompanhando o canal e gosta de desenvolver jogos Sabe que quem desenvolve jogos também tem que jogar jogos E jogar jogos bons é mais interessante ainda A dica de hoje é como você ganhar jogos grátis pelos próximos 7 meses Então, contando com junho, lógico A dica de hoje é para junho e para os próximos meses Nós temos mais um jogo por mês Por que isso? A Ubisoft está fazendo 30 anos 30 anos, é o aniversário dela E para comemorar o seu aniversário Ela está liberando um jogo por mês grátis O único requisito que você tem que ter É ser cadastrado na Uplay Uplay é a plataforma dos jogos dela Como se fosse a Steam, mas é para os jogos da Ubisoft E eu até então não tinha o Uplay instalado e com o usuário Mas não tem como ficar de fora dessa Então eu já me cadastrei e baixei aqui o Prince of Persia Cara, é muito Esse jogo, quem não tem e quer é de graça É um jogo completo, não é demo São 2GB para baixar ele Você precisa de 2GB de espaço, mas isso é o de menos Uma vez que você tem o Play instalado Você pode instalar o jogo Jogar o quanto quiser, desinstalar Mais para frente você instala de novo É uma plataforma com a Steam Deixa eu mostrar o site da promoção deles Deixa eu ver se eu tenho aqui É esse aqui Ubisoft Club Tá aí então, o Ub30 é a promoção de 30 anos Aniversário de 30 anos dela Ela está dando um jogo por mês Então para o mês de junho é o Prince of Persia E ela só vai estar liberando qual é o próximo jogo no mês corrente Que faz sentido, né? Então fica aí a dica Você que não tem o Uplay É só baixar ele Você pode... não tem nenhuma conta Você cria aqui, não tem problema Não tem restrição nenhuma Não é concurso, nem nada É brinde, é presente mesmo É só se cadastrar no site deles Baixar o Uplay Instalar Eu já fiz isso Testei E joguei o Prince of Persia Cara, vale a pena Vale a pena mesmo Fica aí a dica então Para os próximos 6 meses Nós teremos outros novos jogos Eu vou avisar aqui no canal Um para julho, um para agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Serão 7 jogos disponibilizados como promoção de 30 anos Aniversário de 30 anos da Ubisoft Valeu pela dica Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Vocês podem acessar, criar sua conta Baixar o jogo e jogar Vale a pena É baixar e jogar Não é... não tem nenhuma pegadinha É... é... de graça mesmo É brinde Valeu pessoal Um abraço E até a próxima E até a próxima